Com olhos a ver, mas não fiqueis apenas parados na escala, não fiqueis sem. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. Amém. Amém, 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 amém. 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 Amém, amém. 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 Música Música O que tem de por aqui é a sua alma E a alma do Portredale é esta mesmo É neste ritmo de dança É neste ritmo de baile É neste ritmo de filha harmónica que vocês passam a parte de uma grande parte da sua vida. Isto tem que ser visto com os olhos sobrenaturais, porque estas atividades humanas não podem perder-se. Têm que ser sacralizadas pela dignidade da nossa vida. Nós não devemos aproveitar destas coisas para cairmos no mal. Devemos acervir-nos delas para produzirmos na virtude. Porque o Senhor que dá inteligência para a gente pensar nestas músicas e estas músicas tocarem assim, e a gente acompanhá-las aqui com o ritmo que vocês lhe deram, não é pecado nenhum. Cada coisa tem o seu lugar. Dentro da igreja a sua coisa vai ser com outra solenidade, com outra dignidade própria do tempo. Aqui neste aspecto tem a sua graça. Eu só gostava era de ver aqui os bravos. Os bravos também podem vir aos pés de Nossa Senhora que não dá mal nenhum. Vocês vejam lá, se os arranjam por outra hora, porque ela gosta de vocês também. Vocês a cantarem os bravos, cantam coisas lindas da nossa terra, também podem cantar um hino à Nossa Senhora. Pronto, Sr. Padrão Tunes. A parte de isto, agora tem a palavra. Irmãos peregrinos, disse-lhe há pouco, depois de termos terminado esta etapa da nossa peregrinação, vamos iniciar uma nova peregrinação. A senhora da mensagem esteve 24 horas, mais ou menos, já no porto judeu. O que se passou desde ontem até agora, a senhora o sabe. E certamente também aqueles ou aquelas que já souberam escutar a senhora e que já pensaram numa resposta a dar-lhe na sua vida. O que veio Nossa Senhora aqui fazer a esta terra? Já ontem o dissemos à noite. Ela veio para ter uma conversa com cada um. Vem para confiar em cada um o seu recado de mãe. Mas ela não pode falar sem nós lhe darmos condições para o seu falar, que é sempre um falar de mãe. E para que nós o possamos entender, é necessário que haja uma escuta de filhos. A Fátima e a Portugal. Ontem dissemos que à pergunta dos videntes, ela disse que era do céu. Hoje, queria aqui dizer que a mesma senhora da mensagem 1917, que é a mesma, vem dizer a este povo que agora sou do porto judeu. Ela sempre o foi, mas agora, de modo especial, o é neste momento, até à segunda-feira à noite. Ela disse, precisamente, porque vem aqui com uma missão enviada do seu Filho Jesus Cristo. Ela não vem aqui por livro montado pessoal. Vem aqui como enviada do Senhor Jesus Cristo. E como enviada o Senhor Jesus Cristo, ela vem dizer a todos nós aquilo que dissera em 1917 em Fátima. Vem dizer aquilo que disse então. Porque isto não me esquece de muita gente. É necessário percorrer os caminhos da salvação. Sem isso, irmãos, não somos felizes. Andamos a gastar-nos, a consumir-nos, a destruir-nos, durante 80 ou 90 anos, o máximo, para depois não sabermos o que irá acontecer a cada um de nós. Irá acontecer o modo como eu vou passar e estou a passar estes meus 70, 80 anos. Porque a vida eterna depende do modo como eu me comporto na vida presente. Assim, irmãos, se nós quisermos analisar a preocupação da senhora da mensagem em Fátima, e agora aqui, neste momento, nós predicamos, nessa sua mensagem, que a sua preocupação primeira foi a salvação. Não veio a Fátima para realizar uma viagem de turismo. Não veio ao porto judeu para realizar uma viagem de turismo. Veio aqui para dizer a todos nós que temos uma alma a salvar. Vem dizer a todos nós que estamos aqui aquilo que o seu filho disse, que, colando, andou em terras da Palestina a pregare. Que te vale a ti, ó homem, ganhar-se o mundo inteiro, se tu vens a perder a tua alma. Que te vale a ti, ó homem e mulher, ganhar-se o mundo inteiro, gozar a vida e passar estes anos de vida tão breves, em comparação com a eternidade, se tu, homem e tu, mulher, vens a perder a tua alma. Não queiramos, irmãos, ser como aquela rainha que um dia, que um dia atreveu-se a poder a Deus, que lhe desse 40 anos de vida, contanto que gozasse à vontade estes 40 anos de vida, dando satisfação ao prazer. Não se importava trocar estes 40 anos de vida, assim, desta forma, pelo céu. E parece que Deus lhe fez a vontade, durante 40 anos não faltou dinheiro, durante 40 anos gozou a vida, mas ao fim dos 40 anos morreu. Foi para o inferno? Não sabemos. O que sabemos é que Deus realizou a vontade e o pedido desta rainha. Viveu à vontade, conforme os seus caprichos, durante 40 anos e a eternidade. Te vale a ti, ó rainha, gozares 40 anos de vida, se vens a perder a tua alma. A senhora da mensagem, como em 1917, vem aqui a convidar-nos a viver uma vida autenticamente cristã. Uma vida autenticamente de filho de Deus. Irmãos, Informática de44. O que nós pensou, a-la-la-la-la-la-la-la. A-la-la-la-la-la-la-la. A-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Amém. 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 Amém.